Atlético negocia retorno de Lucas Prato, isso mesmo. Notícia traga aí pela Rádio Itatiaia via Thiago Reis, é mesmo, pessoal? Então o Atlético está sim negociando com Lucas Prato. O que você acha sobre isso? Lucas Prato, 32 anos, ele pertence ao River Plate até junho de 2022. O seu passo está fixado em cerca de 2.4 milhões de euros, mais de 13 milhões de reais. Mas e você? O que você acha sobre isso? Lucas Prato no nosso galão da massa? Eu acho absolutamente necessário, Lucas Prato, no nosso galão. Nós precisamos de um camisa 9, matador. Por mais que a gente saiba, pessoal, que lá no River, nos últimos anos, não teve uma boa passagem pelo time argentino, mas é sim um jogador de qualidade. Se a gente puxar na memória aí, uma memória recente nossa, em 2013, Jô veio para o Atlético desacreditado. Jô tinha feito passagens anteriores muito ruins por outros clubes e veio para o Atlético e deu liga. E foi só o nosso artilheiro da Libertadores, né, pessoal? E você? O que você acha sobre isso? Você acha necessário? Você concorda com o Lucas Prato no nosso galão da massa? Deixe a sua opinião lá nos comentários. Pessoal, queria agradecer a vocês. Chegamos a 15 mil inscritos. Obrigado a todos vocês que ajudaram a atingir essa meta, né, Webcam? Chegar a essa meta de 15 mil inscritos, né, pessoal? Então, vamos lá agora. Hashtag Webcam 20 mil inscritos. Então, me ajude. Se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final, pessoal. Forte abraço. Aqui é Galo. Transcrição e Legendas Pedro Negri